O alcoolismo tem solução. Recomendado por clientes e clínicas de todo o Brasil. Drink Off Anti-Álcool auxilia no tratamento para parar de beber, diminuindo a ansiedade e a compulsão pelo álcool. Sua fórmula contém vitaminas e minerais que contribuem para um fígado saudável e para o bom funcionamento do sistema nervoso. Drink Off, transformando famílias.